E ó, lá também, na casa, deixa eu ver o nome do amigo, deixa eu ver o nome dele, é arroz, feijão, bisteca, ovo de codorna da Toca do Ovo. Ovo de codorna da Toca do Ovo. Olha que beleza, gente. Esse é o prato mais vitaminoso que existe, não é verdade? Pra todo esse daí, pra encerrar a noite, é uma maravilha, gente. Olha que beleza. Bom demais. Adoro, adoro. Muito bom, da Toca do Ovo, viu? É lá da Toca do Ovo. Fernando. Fernando. Caprichou, Fernando. Parabéns aí pela janta. Tá caprichado.